Olá, meu nome é Fernando, venho de Évora. Concorrei a esta iniciativa que muito me apraz louvar, porque é uma possibilidade de nós podermos, os amadores, apresentar alguma das suas peças, das suas composições. Eu tomei conta desta iniciativa logo no início, quando ela surgiu a publicitada. Para esse motivo fiz até uma música para apresentar na iniciativa. E, portanto, é uma forma de poder mostrar o que faço há muitos anos, até ao que estar há mais de 30 anos. E, portanto, é uma forma, como disse, de poder mostrar alguma coisa de mim. É sempre difícil, porque nós somos sempre envergonhados e custa sempre mostrar o que fazemos, mas ganhei coragem e cá estou. E, portanto, é uma forma, como disse, de poder mostrar o que fazemos. A voz do vento ao passar dá-lhe a vontade de sorrir Se eu fosse leve como uma ave, faria voltas pelo ar E, portanto, é uma forma, como disse, de poder mostrar o que fazemos. O meu amor é como um anjo que tem o brilho do luar O meu amor é como um anjo que tem o brilho do luar E, portanto, é uma forma, como um anjo que tem o brilho do luar E, portanto, é uma forma, como um anjo que tem o brilho do luar E, portanto, é uma forma, como disse, de poder mostrar o que fazemos. Música Nesta noite de luar Eu peço ao vento um favor Que me fizesse sempre eterno Pra poder amar eternamente o meu amor Pra poder amar o meu amor Pra poder amar o meu amor Música Fosse mais tempo Como se nunca mais passasse Fosse um momento Como se nunca mais voltasse Foram noites e se leveia De penumbra sem resposta Digo agora sem risco Sem proposta nem proposta Para um tempo Para escutar o que sinto Agora que o tempo já demora Voltar ao passado O que foi Onde o amor já não vora Falta ao fermento da chama Que alimenta com o tempo Todo o nosso sentimento Para mais não nos fugir Música Não quiseste mais Saber de mim E eu não mais Perguntei por ti E eu não mais perguntei por ti Que importa agora Saber se te quero Se tu e eu Se tu e eu já chegamos ao fim Foram tantas as tuas juras De amor eterno Pra no final Nenhuma chegar ao fim Dá-me um tempo Dá-me um tempo Preciso do meu tempo Dá-me um tempo Dá-me um tempo Preciso do meu tempo Para escutar o que sinto Agora que o tempo já demora Voltar ao passado O que foi Onde o amor já não mora Falta ao fermento da chama Que alimenta com o tempo Todo o nosso sentimento Para mais não nos fugir Não quiseste mais saber de mim E eu não mais perguntei por ti Que importa agora Saber se te quero Se tu e eu já chegamos ao fim Foram tantas as tuas juras De amor eterno Pra no final Nenhuma chegar ao fim Dá-me um tempo Dá-me um tempo Dá-me um tempo Dá-me um tempo Preciso do meu tempo Dá-me um tempo Há-me um tempo Dá-me um tempo varde do meu tempo Acho-se isso que Receio do meu tempo Dá-me um tempo, dá-me um tempo Preciso do meu tempo Dá-me um tempo, dá-me um tempo Preciso do meu tempo Dá-me um tempo, dá-me um tempo Preciso do meu tempo Abertura